Calça Sem era nem beira, com teto de lua, sem cama nem esteira Iudo da rua, nascido do vento, verdade tão nua Por tudo o tempo, andar tranquila, descalço e só Sinta-se à esquina, até me é de dó Não tem o carinho de um pai de uma mãe É copos de vinho e sente-se algar Iudo da rua, sem era nem beira, com teto de lua Sem cama nem esteira Iudo da rua, nascido do vento, verdade tão nua Por tudo o tempo, coragem não falta Para o mundo encarar E salta, sem nunca parar E o dia que vem, vai-se repetir Não sonha, não tem direito a sorrir Iudo da rua, sem era nem beira, com teto de lua Sem cama nem esteira Iudo da rua, nascido do vento, verdade tão nua Iudo da rua, nascido do vento, verdade tão nua Por tudo o tempo